Olá, chegamos aqui no pico do Morro do Moreno. E eu quero mostrar para vocês esse espaço que é fantástico. Como eu já disse nos outros vídeos, o Morro do Moreno é localizado aqui na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Não sei, tem uns rapazes ali, eles podem informar melhor para você. Passaram ali. Bom, gente, vamos ler aqui para vocês. O que está escrito aqui na plaquinha. Regras de segurança para o uso da tirolesa, restrições de uso. Proibido fumar nas instalações, uso proibido do limitador de velocidade para quedas, proibido portar objetos que não estejam presos ao corpo, como, por exemplo, câmeras, fotógrafos, celulares, entre outros. Dados técnicos aqui. 500 metros, são dois lances. Peso 18 quilos, aí tem várias informações. Fica aberto de 7 a 17 horas aqui. E é um lugar sensacional. Fica aberto de 7 a 17 horas. Fica aberto de 7 a 18 horas. O que é isso? Fiquem com imagens agora aqui do Morro do Moreno.